Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Diz há tantos nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando palmares Foi bom insistir Com o povo que eu vi Resiste quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro pacato Dos nossos tantas Um banjo liberta Da garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias Feições do amor A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Diz há tantos nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora E a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando palmares Foi bom insistir Com o povo que eu vi Resiste quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro pacato Dos nossos tantas Um banjo liberta Da garganta do povo Suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção É o povo quem produz o show e assina a direção É o povo quem produz o show e assina a direção Oh, 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 oh Uh, dragão, beleza?